Como prevenir? Como fazer com que isso não aconteça? A primeira coisa é considerar a história de aclimatação. Então, se você está saindo de um local que a temperatura média é mais baixa, se você está vindo aqui para o Nordeste, se você está indo lá para o Caribe, está saindo de um lugar que está frio, por exemplo, São Paulo parece que está meio frio esses dias, e cair aqui em João Pessoa 30, 32, 35 graus, até 40 graus, dependendo do horário, aí você vai ter cuidado para passar uns dias, não vai chegar aqui e vai fazer uma caminhada longa no sol, não vai chegar aqui e não vai colocar a criança em horário inadequado no sol, mesmo se ficar protegido na barraquinha, etc., o calor excessivo pode levar mesmo sintoma, lembrar das roupas adequadas, roupas que respirem mais, criança usar menos roupa, então, tentar colocar menos roupa no sentido de evitar, por exemplo, estar em um hotel, você não vai colocar a criança de calça, de casaco, porque isso vai, de certa forma, facilitar, ao mesmo tempo que cuidado com a exposição solar nessa parte da queimadura solar, usando roupa de proteção, mesmo nos horários que a gente considera proibitivo, então, lembrar do tempo e do horário da exposição solar, essas duas coisas andam juntas, né? Então, aqui, 8 horas da manhã e em diante, tem que estar de protetor, tem que estar com a roupinha adequada, e quando passar um tempinho, uma, duas horas, sai dali, hidrata bastante, troca de roupa, bota uma roupinha de algodão bem folgadinha, bota a criança no local ventilado e encerrou a praia. Não é praia de 8 da manhã às 4 da tarde, não dá certo isso. Hidratação, muito importante, tem que cuidar também, pessoal, com aqueles passeios, né? Assim, já aconteceu mesmo comigo, não foi exaustão, não chegou a ser exaustão, foi externo, você sai num passeio de bugue, ah, vamos sair, 8 horas da manhã, passa de 8 da manhã às 5 da tarde, andando de bugue, tomando banho em lagoa, andando na beira da praia, etc., e não se hidrata adequadamente. Não dá certo, tá? Sobre carros, eu queria colocar esse ponto muito importante, porque se tenta encontrar meios, até tecnológicos, de evitar esses trágicos acidentes de crianças que ficam presas em carro e morrem pelo excesso de calor, né? E eu vi uma iniciativa muito interessante lá nos Estados Unidos, que é assim, look before you lock, que eles chamam, né? Olhe antes de travar, de fechar. Então, se a gente tiver o hábito, toda vez, de, ao sair do carro, que travar, a gente olhar o banco de trás, ou colocar algum objeto que a gente sempre abre a porta de trás pra pegar, eu sei que tem uns bandidos por aí que ficam de olho nisso, mas os carros travam automaticamente, então bota alguma coisa ali pra lembrar, porque os acidentes com criança em relação a isso, eles ocorrem muito quando quebra a rotina, né? Tem alguns carros que estão saindo com alguma tecnologia sobre isso, mas é criar um hábito, né? De sempre checar o banco de trás, sempre checar o banco de trás, especialmente quem tem criança pequena. Então, atenção, passem pra frente essa informação da importância de ter cuidado com isso. Ok? Então, prevenção é bom senso. Cuidado com o tempo, e eu vou responder uma pergunta bem interessante sobre essa questão, se dá pra se queimar ou ter exaustão, mesmo num dia nublado. Então, vamos lá. Ó, os artigos científicos, um só, né, que eu selecionei uma revisão muito boa sobre esse tema, muito boa do Pediatrics in Review, eu vou colocar lá no grupo do TG, o endereço é esse aí, ó, t.me barra doutor Flávio Pediatra, ou o link tá na bio, pra você clicar lá, você que é profissional de saúde e quer se aprofundar um pouquinho, logo após a live eu vou colocar esse artigo bem interessante pra vocês lá, tá?